Esse aqui é o JR23, está na boca do povo, está na palma da mão, muito obrigado pela audiência, seja onde você estiver. E agora, em um minuto, você acompanha aquilo que de mais importante aconteceu em todo o Brasil e também no mundo. O avião americano que transporta a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Ness Pelosi, em sua viagem pela Ásia, pousou na base aérea de Okota, nos arredores de Tóquio, nesta sexta-feira no Japão. O país é a última parada da democrata que mais cedo esteve na Coreia do Sul em uma viagem pelo continente, que incluiu a visita a Taiwan, gerando a dignação da China. Taiwan fechou o espaço aéreo nesta quinta-feira após as manobras militares da China. O Exército de Libertação Popular disparou 11 mísseis para as águas tainanesas durante um exercício militar. O governo japonês afirmou que cinco mísseis chineses caiu na zona marítima exclusiva e apresentou um protesto à China por meio de canal diplomático. A Associação dos Países do Sudeste Asiático apelou à máxima contenção. A varíola do macaco se tornou oficialmente uma emergência sanitária nos Estados Unidos nesta quinta-feira. Washington declarou que o surto de casos da doença é considerado uma emergência de saúde pública. A medida permite ao governo redestinar recursos, coletar dados e mobilizar profissionais adicionais para combater a doença. O PANICANOS O PANICANOS Obrigado.